Ei, 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 hein, chame de MC A Mais Original A Mais Original A Mais Original Time do Recife Naquele IP É o KD Na Voz A Mais Debala Veio PL, Muito Calmo E Sem Stress É o CH da ZO, Dá Licença Hoje ela me ligou, O esquema tá formado Sextou com os bandidos, A cara do quadro Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteiro Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sacusadão, cara fechado, costurado, gostoso, gostoso, gostoso E me bota, 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 boi, Chris Bota, 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 boi, Chris Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Porra Cezer e agressividade, hein E chama de MC, a mais original LCH campeão Dá licença, hoje ela me ligou, o esquema tá formado Cês tô com o bandido, a cara do quadro Tem patrão, patente alta, gerente foguetão Escolhe o bandido que tu vai sentar primeiro Se é bandido gostoso, essa troca tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Zacuzadão, cara fechado, costurado E me bota, 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 bota gostoso Só bandido gostoso, essa troca tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê, unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Porra, césar e agressividade hein Ei, 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 ei Chame de MC a mais original A mais original Tchau, tchau